Aí família, ó, a brava chegando aí, ó Música 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 Salve família, chegamos aqui agora em Montebello, ó A carreta tá aqui já Aô, segurando essa carreta aí, ó Segurando essa carreta Uau Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora família, eu tava aqui né, conversando com o Barreto, que é o motorista da carreta MegaVen Eu tava conversando aqui, falou que eles vão trabalhar aqui na cidade Vizinha, é, Nova Resende Aí vão passar no trevo lá Aí eu vou ali filmar pra vocês verem como tá o caminhão, beleza? Música 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 Salve, salve família Começando mais um vlog na carreta Fugatão Baiano E quem vai estar correndo comigo hoje Vai ser meu primo João Gabriel, que vai estar de Chaves E o Ramires, que vai estar de Palhaço Então família, antes de começar o vídeo Deixe seu like, se inscreva para quem é inscrito E também ativem o sininho de notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo, família Então é isso aí, bora pro vídeo É nóis, tumo junto Rapaziada aí que tá aí, ó O Ramires aí O Palhaço da Carreta aí é o sucesso, né? Olha o que tá chegando aí Olha o Ramires que tá chegando, Ramires Mãe, tá um fim lascado, velho Tá de short, mano Olha o Ramires aí, olha o Ramires aí, olha E aí, rapaz É, 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 rapaz Então, olha o live pro cara, velho Olha o live, faz de short, mano Tá de, ó Tá animado ali, ó Vai, tá louco Mano, eu tô aqui de calça, só de calça Então, o que é de short, mano? Ah, não, Nossa Senhora Alguns momentos depois Aí família, ó Brava chegando aí, ó Salve, cachorro, e aí? Simbora E aí, Bahia? Góia? Góia, Diego, salve, caralho Sabe, salve, cachorro Família Chegamos aqui agora, aqui, Monte Bela É, o bairro ali vai se engatar, né Pra fazer a propaganda com o cavalinho Os carretos ali, ó Morrendo de frio Sabe, salve, cachorro? Ai, Ramires Diego foi ali comprar pão pra nós, né Comar um café Que agora aqui Vou mostrar pra vocês aqui Eu acho que é Vai dar 10 horas Aí, ó Pra vocês verem aí, ó 9h58 Hoje nós irmos mais cedo aqui Pra poder fazer propaganda Pra galera poder ver Que a carreta tá na área Mas é isso aí, família 10 horas depois A carreta da alegria Você não vai ficar de fora dessa, né Carreta da alegria Porque tem um baiano Vai lá O cara, né Que brisa Tem tipo, foi nada Que nó É, Gabriel Os caras lá Foi fazer propaganda Mas ficou aqui Pra poder limpar o caminhão, né Você vai ficar aqui Pra limpar a carreta Porque não é trouxa Você vai ter que varrer a carreta, beleza? Eu vou ficar aqui Vou só limpar os bancos Eu limpo os bancos E você Varre a carreta Então, galera Pra quem não tá entendendo nada Cada dia aqui, né Vamos fazer uma coisa Hoje, Gabriel varre Eu limpo os bancos Amanhã o Ramires vai varrer E o Diego vai limpar os bancos E assim vai indo É, vai indo Aham Sim Gabriel É, vai indo E aí, família, ó, já limpei, né, os bancos, tudo, teatro prontinho, o Gabriel também já... Tem medo de varrer, né, Gabriel? Tá prontinho já? Ó, tá limpo, hein? Peraí, não, não ia. Então, família, agora aqui, nós acabamos de limpar, o Gabriel tá leitando uns cones, que vai colocar aqui na vaga da carreta, porque nós vai na prefeitura com a carreta pra poder pegar o alvará. Sim, bora, família, pra prazo de novo, né, pra nós poder montar as coisas. Ó, a segurança da carreta aí, ó. Uau! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por isso que o Brasil foi pra frente mesmo, não. Ó o tipo de segurança que tem. Quem deu os pais? Deus me defenderai. Vai, não, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai, vai. Baixar a vez. Vai, dança. Isso, vai. É o quê? Vai, Vanderson. Vai, Vanderson. Vai. Nossa, dança muito. Nossa. Arronde. Vai, vai, Vanderson. Vai ficar pra trás, caralho. Já limpei aqui o caminhão, já passei o pretinho na carreta. Aí agora, família, eu tava aqui, né, conversando com o Barreto, que é o motorista da carreta do Megatrem. Eu tava conversando aqui e falou que eles vão trabalhar aqui na cidade, vizinha. É a nova resente. Aí eles vão passar no trevo lá. Aí eu vou ali pra vocês verem como tá o caminhão, beleza? Vocês viram o áudio aqui, ó. Uma hora, um pouquinho, eu tô passando aí. Aí, galera, conversou aqui, né, tudo tal. Saí dentro. Saí daqui da areada. Aqui meia hora, né, caí no trevo. Deixa o pé aí. Vinte minutos depois... Vinte minutos depois... Aí, família, eu tô bravo aí, ó. E aí, André, olha o cara aí. Vamos tentar, velho. Beleza? Falou, com Deus aí. Família, tô aqui, né, esperando o horário pra nós poder começar a trabalhar. Aí, o inscrito aqui, ó. Deu presente aqui. E aí, salve aí, canal. Qual é o teu nome? Ismael Marques. Ismael Marques aí, galera, ó. E trouxe pra mim aqui, tipo latinho aqui, ó. Aí sim, parceiro. Já dá um de coração aí. Toca aí, parceiro. É nóis, pô. O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. 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 A voadora e o coração, tarde no golpe foi pra lona Amor de mim, minhas bebidas e a barra Só consigo pensar em ser nada Se a mara se for prega, me chama de marinha Menor, eu me falso ao seu show Agora é salvagem, violão, assim debaixo da janela Cantar a luz de belas, agora é como se é como são Vai pro gente em casa aí, ó Salve, salve, cachorro É nóis, tamo junto Falou, pai, ó Ah, Gabriel, chegamos, chegamos Esse aí, família Tchau, tchau 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 Tchau